Desde ontem, que há também um pouco mais de normalidade no ensino, com o regresso às aulas presenciais, a Universidade do Algarve está a testar toda a comunidade escolar. E os testes estão a ser feitos pelos próprios professores e alunos, em regime de voluntariado. À hora marcada, com 15 minutos de intervalo, os alunos vão chegando para o teste. A Universidade do Algarve montou um centro de testagem e lançou o apelo para que o regresso às aulas seja feito de forma segura. Eu acho que é uma iniciativa excelente, não só para os alunos se sentirem muito mais seguros nas aulas, mas também para os docentes e para o pessoal não docento. Tenho os meus pais de uma idade mais elevada e tenho as minhas sobrinhas também mais novas e cuido muitas vezes delas. E achei necessário, se tive a oportunidade de fazer o teste, para ter a certeza que não correm o risco de se contaminar, por eu ter aqui uma escola, em contato com outras pessoas. Por ter cursos na área da saúde, a Universidade pôde organizar-se com a prata da casa. Professores e alunos voluntariaram se tiveram formação e são eles que asseguram o processo de testagem. A colaborar e estão os estudantes também a colaborar conosco, a nível de assistentes, porque as colheitas são efetuadas por pessoas devidamente licenciadas e certificadas pelas suas diversas órgãos profissionais. Nós temos aprendido, efetivamente, a fazer aquilo que nós damos nas teóricas e depois algumas carreiras conseguimos aplicar nas práticas, mas aquilo está a ser bastante bom. Já foi testado o pessoal docente, não docente, investigadores, funcionários. Agora é a vez dos alunos que aderiram à iniciativa voluntária e gratuita. A instituição também quis, obviamente, dotar mais esta condição de segurança adicional para o arranque das atividades eletivas presenciais. São 4 mil os testes rápidos de antigênio que a Universidade conta fazer até ao final da semana. A operação chegou quase a meio, sem casos positivos. Obrigado. Obrigado.